A hora de tornar o Rio Grande gigante chegou. Só depende de você. Juntos com o Heinze podemos tornar esse sonho em realidade. Ele já fez muito pelo nosso estado e vai fazer ainda mais. Com o teu apoio, com a tua confiança e com o teu voto. Como senador, Heinze viabilizou inúmeros recursos e projetos para o Rio Grande. Isso é apenas o começo. Agora, como governador, Heinze vai garantir grandes realizações para o estado. Heinze também é comida na mesa, pois irá fomentar a agricultura e pecuária do pequeno ao grande produtor rural. É o fim das filas nos postos de saúde, ampliando o atendimento nos quatro cantos do estado. É educação de qualidade para os nossos filhos. É cursos profissionalizantes para os jovens. É segurança para que você possa viver dando atenção ao que realmente importa. E muito mais. Por isso, queremos agradecer os gaúchos e gaúchas que sabem que podem contar com o alemão do povo. E que estiveram junto conosco nesta caminhada. É hora de continuarmos juntos, multiplicando votos até o último minuto. Com trabalho, força, foco e fé, vamos tornar o Rio Grande gigante. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL